Olá, meu amigo, minha amiga. Bom, vamos para o segundo bloco, a segunda aula das questões do SESP para o concurso da Defensoria Pública da União. A gente já fez 25 questões, conforme consta no seu material e agora vamos partir para as próximas 25, totalizando 50 questões. Começando, portanto, na questão de número 26. Se porventura você está me acompanhando hoje e não me acompanhou ontem, se por um acaso está vendo esse vídeo primeiro, antes de ter visto o vídeo que eu já gravei e que foi parte de uma aula ao vivo, eu me apresento novamente. Eu sou o professor Roberto Shapiro, professor de Administração Financeira e Orçamentária e a gente está fazendo esse trabalho aí em conjunto para te dar uma orientação sobre a abordagem da Banca SESP. Beleza, vamos lá, questão de número 26. O exercício financeiro coincide com o ano civil, ao passo que o ciclo orçamentário tem duração variável em função das várias fases de elaboração da proposta orçamentária que incluem a apreciação, a aprovação, o controle e a avaliação do orçamento. Então vamos lá, vamos analisar essa questão com calma. De fato, o exercício financeiro, período em que vai vigorar, vai ser executada uma lei orçamentária anual, de fato ele coincide com o ano civil? Sim. Beleza, até aqui está perfeito. Ao passo que o ciclo orçamentário, ciclo orçamentário, tem duração variável, até aqui também perfeito. Inclusive, o exercício financeiro, período em que a LOA, em que a lei orçamentária anual está sendo executada, é uma das fases desse ciclo. Então o exercício financeiro que coincide com o ano civil é a fase de execução da lei orçamentária anual, uma das fases do ciclo orçamentário. Já o ciclo é um pouco mais amplo, ele é variável, tem tempo variável em função das várias fases. E aí ele fala de elaboração da proposta orçamentária e diz que dentro da fase de elaboração, estão incluídas a apreciação, a aprovação do orçamento, o controle e a avaliação. Opa, aqui está errado. Aqui está errado. De fato, eu tenho várias fases nesse ciclo. E que fases são essas? A fase da elaboração e apresentação de uma proposta orçamentária. Elaboração na maior parte dessa proposta orçamentária por meio do poder executivo. Então eu tenho a fase da elaboração, tenho a fase da apreciação, votação, sanção e publicação dessa lei orçamentária. Eu tenho uma terceira fase, que é a fase de execução, e uma outra fase, a quarta fase, que realimenta o ciclo, que é de acompanhamento, avaliação e controle desse orçamento público que foi executado. Portanto, eu não posso dizer que existem várias fases, ou melhor, que dentre as várias fases, eu tenho a fase da elaboração e nela estão incluídas a apreciação, aprovação, controle e avaliação do orçamento. Essas fases não estão dentro da fase de elaboração, e sim, são fases subsequentes, como eu vou mostrar aqui no nosso slide. Vamos lá. Aqui, vamos passar. Eu tenho a elaboração do projeto de lei orçamentária, e esse projeto de lei orçamentária vai ser apresentado no legislativo. O legislativo, ó, isso aqui é uma fase de elaboração, tem outras fases que não estão compreendidas dentro dela, que era o que dizia a questão. Eu tenho a fase da apreciação e aprovação, lá no poder legislativo, e é devolvido ao executivo para sanção e publicação. E aí, entra uma outra fase de execução e uma outra fase de acompanhamento e avaliação e controle da execução orçamentária. Então, de fato, eu tenho diversas fases, por isso o ciclo orçamentário é maior que o exercício financeiro. O exercício financeiro seria essa fase aqui, onde a LOA está sendo executada, e esse exercício financeiro, em que a LOA é executada, coincide com o ano civil, mas eu não posso dizer que essas várias fases estão compreendidas dentro da fase de elaboração, como preceituava a questão. Olha lá. O ciclo orçamentário tem duração variável? Sim. Em função das várias fases? Sim. Que fases são essas? Fases de elaboração da proposta orçamentária. Beleza. E aí, ele diz que essa fase da elaboração inclui a fase da apreciação e aprovação. Olha aqui. Olha o que ele fala. Que dentro dessa fase de elaboração, eu tenho a fase de apreciação e aprovação. Isso não é verdade. É por isso que o gabarito está errado. Ele induz o candidato ao erro, porque realmente o ciclo orçamentário, ele tem uma duração variável em função das várias fases que existem, que compõem o ciclo. Essas fases são as da elaboração e ainda fases que se sucedem, como apreciação, aprovação, execução, controle e avaliação do orçamento. São fases que vão se sucedendo e não estão compreendidas dentro da fase de elaboração. Portanto, questão de número 26, tinha que tomar um certo cuidado, porque ela está errada. Vamos lá. Para a questão de número 27. É permitido o início de programas ou projetos não incluídos na LOA, desde que seja justificado ao Poder Legislativo. Errado. Já vou até botar o gabarito. Errado. Lá na Constituição Federal, no artigo 67, eu tenho as vedações constitucionais relativas à matéria orçamentária. E uma delas é exatamente essa. Não se pode iniciar um programa de trabalho ou um projeto a ser desenvolvido pela administração pública sem que haja previsão orçamentária, sem que esse programa ou projeto esteja incluído na lei orçamentária anual. Não pode-se iniciar um programa, em outras palavras, não posso realizar despesas que não estejam contempladas na lei orçamentária anual. Isso é uma vedação, ou seja, uma proibição, trazida pelo artigo 167 da Constituição Federal. Então, isso está errado. Desde que seja justificado ao Poder Legislativo? Errado. O gestor público só pode iniciar programas, projetos, só pode realizar despesas, se essas despesas, esses programas, esses projetos tenham sido previamente aprovados na lei orçamentária anual pelo Poder Legislativo. E não é fazer sem ter previsão para depois justificar ao Poder Legislativo. Isso não é uma situação possível. Claro que, na prática, isso acontece, mas o gestor público que faz isso, ou seja, inicia projetos, programas, sem ter previsão orçamentária, sem estarem contemplados no orçamento, o gestor que faz isso pode ser responsabilizado. Na prática, isso pode ocorrer, mas não é uma boa prática de administração pública. Logo, esse gestor pode ser responsabilizado. Essa regra é absoluta na Constituição Federal. Não se pode iniciar programas ou projetos não incluídos na LOA, não contemplados na lei orçamentária anual. E não tem essa ressalva, não. Não se pode, em hipótese alguma. Caso isso seja feito na prática, o gestor público pode ser responsabilizado. Então, o gabarito dessa questão é errado. Vamos lá para a questão de número 28. De acordo com as normas constitucionais, julgue o item a seguir, relativo às ações dos órgãos e autoridades públicas. Beleza? Constatada a ausência de dotação orçamentária para a realização de despesa pública, determinado órgão poderá efetivar sua execução, ou seja, a execução da despesa, no exercício em curso, desde que, antes de assumir a obrigação, ou seja, a obrigação de se realizar a despesa, obtenha a inserção da referida dotação no projeto de lei orçamentária do ano seguinte. Errado! Conforme eu falei na questão anterior, o gestor público só pode realizar despesa pública, desde que ela esteja contemplada na lei orçamentária anual. Contemplada por meio de uma dotação orçamentária, de um crédito orçamentário. O gestor público só pode realizar despesas, se, na loa que está em vigor, essa despesa esteja contemplada por meio de uma dotação orçamentária. E, obviamente, com saldo suficiente para que a despesa possa ser realizada. Não existe esse papo de que, não tendo dotação orçamentária, o gestor público pode realizar despesa, desde que ele inclua no projeto de lei orçamentária do ano seguinte, a dotação da despesa que ele está fazendo nesse ano, cuja loa em vigor não autorizava a sua realização. Não existe essa hipótese. Eu, para realizar despesa pública, eu dependo de dotação orçamentária prevista no orçamento. Caso essa dotação não tenha sido inicialmente contemplada no orçamento, eu posso lançar a mão da figura dos créditos adicionais. Ou seja, adicionar um crédito orçamentário na loa para atender a despesa que eu pretendo realizar, tendo em vista que, inicialmente, a loa não contemplava aquela dotação orçamentária. Nesse caso, seria um crédito adicional, porque ele é adicionado à loa, do tipo especial. Crédito adicional especial. Para atender despesas que, inicialmente, não estavam contempladas na lei orçamentária anual. Mas o fato é, eu, para realizar despesa, primeiro, tenho que adicionar o crédito. E aí, conseguindo adicionar o crédito, é claro que existem algumas regras para isso, conseguindo adicionar o crédito na loa, aí sim, eu vou ter crédito contemplado na loa em vigor para poder realizar a despesa. E não inserir uma dotação orçamentária, um crédito orçamentário, no projeto de lei orçamentária, que vai vigorar no ano seguinte. Isso não faz sentido. Beleza? Então, a questão aqui, 28, está errada. Vou ler de novo, para a gente fechar o raciocínio. Constatada a ausência de dotação orçamentária para a realização de despesa pública, determinado órgão poderá efetivar sua execução no exercício em curso, desde que, antes de assumir a obrigação, obtenha inserção da referida dotação no projeto de lei orçamentária do ano seguinte. Isso é balela. Se ele, antes de realizar a despesa, antes de assumir a obrigação com algum fornecedor, com algum prestador de serviço, conseguir, na loa que está em vigor, adicionar um crédito especial, aí sim, ele, antes de realizar a despesa, adicionou o crédito. Esse crédito foi adicionado com o crivo do legislativo. Aí sim, ele vai possuir crédito para realizar aquela despesa. Não existe essa história de realizar a despesa sem ter dotação orçamentária e não existe essa história de que ele realiza a despesa, mesmo sem dotação, desde que, no projeto de lei orçamentária do ano seguinte, ele consiga incluir essa dotação. Não existe essa história. Fechado? Beleza? Na prática, Shapiro, você que trabalha lá no Tribunal de Contas, no município, na prática, você já viu o gestor realizando despesa sem ter dotação orçamentária para tal? Na prática, a gente vê isso de vez em quando? Sim. Mas aí, o gestor público que realizou a despesa sem ter previsão orçamentária para tal, esse gestor pode ser responsabilizado. É aí que atuam os Tribunais de Contas, é aí que a gente vai ouvir o gestor do motivo pelo qual ele realizou uma despesa que não estava contemplada no orçamento. Enfim, vai dar oportunidade do contraditório, da ampla defesa. E aí, esse gestor pode ser responsabilizado por ter realizado uma despesa que não estava contemplada no orçamento. Estou dizendo que ele vai ser, ele pode ser. É claro que, em algumas situações, a explicação é plausível e o gestor pode ser, inclusive, vamos colocar entre aspas, absolvido, né? Não vai ser responsabilizado. Às vezes, uma situação que ele precisou fazer aquilo e foi entendido que foi razoável aquela ação porque ele queria proteger um bem maior e etc e tal. Mas isso é caso concreto, caso a caso. Você não pode esquecer que, para efeito de prova, a despesa pública só pode ser realizada se na loa que está em vigor, na loa que está sendo executada, houver dotação para realização daquela despesa. Beleza? Então, questão de número 28 está errada. 29. De acordo com as normas constitucionais, julgue o item a seguir, relativo às ações dos órgãos e autoridades públicas. É possível a utilização de receitas de contribuições previdenciárias do regime geral de previdência social para o pagamento de despesas com saúde desde que o orçamento previdenciário apresente superávit. Errado! As receitas de contribuições previdenciárias só podem ser utilizadas no pagamento de benefícios dos segurados do regime geral de previdência. Onde é que você vai encontrar isso? Constituição Federal, artigo 167, inciso 11. Portanto, a contribuição do empregador sobre folha salarial, a contribuição do empregado para previdência social só pode ser utilizada para custear os benefícios que são dados aos segurados do regime geral de previdência. não pode ser utilizado em outras áreas. Então, você vai enxergar o que está sendo dito na questão de 29 lá no artigo 167 da Constituição Federal. É vedado fazer isso, é proibido. Lembrando que o artigo 167 traz as proibições. Uma das proibições é essa. Portanto, não é possível a utilização de receitas de contribuições previdenciárias do regime geral de previdência social para o pagamento de despesas com saúde. Saúde não é previdência, tá certo? Saúde faz parte da seguridade social, mas não é previdência social. Então, gabarito da 29 está errada. Beleza? Matamos-nos aqui em 15 minutos, praticamente. Bacana. Andou rápido dessa vez. Vamos lá. Questão de número 30. Caso determinado órgão do governo federal pretenda instalar um sistema integrado de vigilância destinado a monitorar a atividade dos veículos em todas as rodovias federais e a previsão de execução da despesa ultrapasse um exercício financeiro, o referido projeto somente poderá ser iniciado quando for regularmente incluído no plano plurianual. Olha, vamos analisar com calma. Aqui, ó. Ele está pretendendo, né, o gestor público federal está pretendendo instalar um sistema integrado de vigilância destinado a monitorar a atividade dos veículos em todas as rodovias federais. Então, ó, ele quer iniciar um projeto, né, com a instalação, por exemplo, de câmeras para vigiar as rodovias federais, radares para controlar a velocidade e etc. E para fazer esse projeto, ele tem que realizar despesas que, pela previsão, vai ultrapassar um exercício financeiro. Então, ó, esse projeto é tido como um investimento, uma despesa de capital, uma despesa de capital como com um investimento, nesse caso aqui é um investimento, tá certo? Com execução superior a um exercício financeiro. Portanto, as despesas relacionadas a esse projeto, a esse investimento, vão ter que estar contempladas em mais de uma lei orçamentária. Beleza? A pergunta é, esse investimento retratado por esse projeto somente poderá ser iniciado quando for regularmente incluído no plano plurianual? O que que diz a Constituição Federal no artigo 167? Nenhum investimento cujas despesas ultrapassem um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a sua inclusão no PPA ou em lei que autorize a inclusão no PPA? Olha o que ele pergunta. Esse projeto somente poderá ser iniciado quando for regularmente incluído no PPA? Não. Ele já pode ser iniciado desde que haja uma lei autorizando a inclusão desse investimento no PPA. Ele pode até não estar incluído regularmente, mas se já tiver uma lei autorizando a sua inclusão no PPA isso já poderia ser realizado. Aqui está a pegadinha da questão. Portanto, está errado. O referido projeto somente poderá ser iniciado quando for regularmente incluído no plano plurianual? Não. Ele pode ser iniciado se já houver uma outra lei autorizando a inclusão desse investimento no PPA ainda que ele não esteja regularmente incluído. Perceberam? Então, o gabarito aqui da questão número 20 é errado. Beleza? Que maravilha, hein? Bom, como no nosso edital vem falando orçamento na Constituição Federal, eu fui obrigado a trazer questões relacionadas com orçamento público. E essas questões são basicamente do artigo 65, 66, 67. Algumas pode ser que seja aqui, não lembro se eu conseguir achar questões do artigo 68 e outras do 69. Você que vai para a prova do DPU não pode ir sem dar uma lida nos artigos 165 ao 169 da Constituição Federal. Não pode. Beleza? Então, gabarito da questão de número 30 errado. cuidado. Obrigado.